Marayu 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 Já não lembro, que éorted, que seu dia mais Quando eu fui ainda, eu fico Agora eu fico, quando eu fui Quando até oそar da cidade, eu já perdiadora E aí, aí, aí Aí, aí, aí E aí E aí E aí E aí E aí Lalalala, lalalala Lalalala Aí não sei lá, Ibu Ibu ressa, ressa de mãeu Ibu ressa, ressa de senhora A dizer, budes na Ele vai, ama Lala Tia domingo Ibu Sobila Sidi Abdi Anuheram Sobila Ibu Ambal Ani Mude Masa Aida Ibu Muita tibura ser-sele de padeira Guajá-te em paz em isim Tugitai siri-siri Ia aminu hidup-hidup kena Sampira-tub si atas dekabandam Guajá-tubitai siri-siri Ia aminu hidup-hidup kena Sampira-tub si atas dekabandam Tam aandangs nyonya Petakala besan Dikita tucacu Tucmacod fitun Olaaginin Guajá-kang Habidup kena Pyajá-kang E aí Música Amém